Meu Deus, como as pessoas são invejosas, meu Deus do céu! Por que que em algum nível eu me preocupei com aquela historinha, aquela picuinha, aquela fofoquinha? Porque eu sou a primeira pessoa a acreditar que isso é verdade. Mas imagina da onde! Ah não, ok, vamos lá, vamos lá, próximo. Qual que é a próxima história? Ah, vou, tenho que trabalhar, depois eu vejo isso. O processo da cura, de nos curarmos pra poder ajudar os outros, ele trabalha com duas regras, né? Então vai ter sempre duas regras pra gente conseguir trabalhar. Uma regra é a auto-identidade, que significa assumir a total responsabilidade por tudo que está na minha vida, que eu falo isso o tempo todo, essa é a regra de técnica Hertz, 100% de responsabilidade sobre a tua vida. Então, o processo de auto-identidade, que significa assumir total responsabilidade, 100% de responsabilidade, por aquilo que está na minha vida. Ah, eu tenho um problema aqui na minha vida, ok, daqui que é minha responsabilidade. Ah, tá bom, daqui que eu resolvo, ah, tá na minha vida, né? Então daqui que eu vou resolver isso aí. Então, é, assumir a responsabilidade sobre tudo aquilo que está na tua vida. Sobre aquilo que você está sentindo, ah, de repente assim, ó, ah, é, meu funcionário tá me incomodando. É na vida de quem? Da Elaine, então daqui que eu resolvo. Ah, a pessoa falou de mim, não é culpa dela, a culpa é nossa sempre. Por quê? Porque eu assumo a minha responsabilidade, o que em mim gerou esse conflito. Ou então, o que em mim está preocupado com a besteira que o outro está falando de mim, eu passo a ser culpada de novo. Por quê? Mesmo que eu não tenha nada a ver com o que o outro está falando mal de mim, eu sou culpada quando eu me importo. Quando eu estou dando ouvidos, quando eu estou perdendo meu sono, quando eu estou preocupada. Porque se eu estou preocupada, em algum nível dentro de mim eu concordo com aquilo que está sendo falado. Bingo! Então é minha responsabilidade de novo. É sempre minha. Qual parte minha está aqui concordando com isso para eu estar chateada? Porque se eu não estou nem aí para aquilo que está sendo falado, eu estou cagando e andando. Lógico. Em algum nível eu me preocupei com aquela historinha, aquela picuinha, aquela fofoquinha. Por que eu estou preocupada com a fofoquinha? Porque eu sou a primeira pessoa a acreditar que isso é verdade. Mas imagina da onde? Da onde, conscientemente, você não faz ideia, mas inconscientemente sim. Por quê? Porque se não estivesse te preocupando, se você não estivesse concordando, você sequer daria a bola para isso. Uau! Você sequer se preocuparia com isso. Você sequer falaria, daria atenção, daria assunto. Ou seja, entrou aqui, saiu aqui. Ah, não, ok. Vamos lá, vamos lá. Próximo. Qual que é a próxima história? Ah, bom, tem que trabalhar. Depois eu vejo isso. Você não está nem aí. Enquanto você se preocupa com algo, é porque você concorda com aquilo que está falando. Não, eu não concordo. Então vai lá, vai lá e limpar dentro de você por que que isso está tirando o teu sono. Porque aquilo que você não se preocupa, você não dá bola, você não dá atenção, você não está nem aí. Só que a gente nunca concorda. É óbvio. Senão eu não existiria. Se você concordasse com o que eu estou falando, se você concordasse que Elaine está errada, essa pessoa falou de mim, essa pessoa isso, isso, aquilo, e eu não concordo com o que ela falou, não acho justo o que ela falou. Ok, se você concordasse com o que ela falou, eu não existiria, não precisaria da minha profissão. Eu não precisaria ter lido todos esses livros aqui, todos os certificados que eu tenho ali, a formação que eu acabei de fazer. Não precisaria, por quê? Porque o mundo é perfeito, as pessoas são perfeitas, por que que eu existiria? Eu trabalharia com o que? Se você sabe como consertar, como corrigir, como resolver aquilo. Por que que você não sabe, não tem consciência do que eu estou falando? Porque aquilo que você sabe é 5% do que está acontecendo. 5. 95% é inconsciente. Você age, pensa, reclama, resmunga, mas você não sabe por quê. Porque é inconsciente. E essa é a grande sacada da vida. Aí você pensaria assim, ó, nossa, que chato, que vida chata, que absurdo. Seria tão legal se a gente soubesse tudo que está no inconsciente. Nossa, seria tão ridícula a vida, seria tão chata a vida. Qual seria o propósito da vida se a gente soubesse o que está no inconsciente? Nossa, seria uma vida tão chata. Meu Deus do céu, eu duvido, eu duvido que uma pessoa desperta não concorde comigo. Se você acha que eu estou errada, embora esse é apenas o meu ponto de vista, você não é desperto. Porque você, qual seria o sentido da vida? Qual seria o sentido da vida se 95% se o que está no controle da tua vida não fosse inconsciente? Não existiria as profissões que existem? Não existiria empregos para as pessoas? Porque a maioria das pessoas, elas se formam para ajudar as pessoas a conhecerem elas mesmas. Mas se todo mundo se conhece, qual o propósito da vida? Não existiria a vida. Então, a natureza é tão inteligente, ela é tão fascinante. Por quê? Porque aí você vai entendendo, você vai aprendendo e fica fascinante desmembrar, desvendar o universo, entender que tudo é muito, muito perfeito, é incrível. Então, a primeira regra é assumir o processo de 100% de responsabilidade. Assumir total responsabilidade pelo que você sente, pelo que você reclama, pelo que você resmunga, pelo aquilo que te abala, aquilo que te preocupa, se estar na tua vida é responsabilidade tua. Mas, Elayne, lá no meu emprego, as pessoas falam mal de mim. Lá na minha casa, os meus pais, é só ao chegar que eles estão brigando comigo. Lá na escola dos meus filhos, as mães não gostam de mim. E na minha infância, eu sempre fui muito invejada, Elayne. As minhas amigas me invejavam. Meu Deus, como as pessoas são invejosas, meu Deus do céu. Aí, minha pergunta é, quem é o ator principal dessa palhaçada toda? Eu. Então, de quem que é essa responsabilidade? Ah, sou eu. Ah, e só pra você entender também, a inveja não existe, tá? Se você enxerga inveja lá fora, o único invejoso é você. Bingo! Bingo!